Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando, tá interessante, né? Inclusive tem até telespectador aqui dizendo, a Sandra lá da cidade de Santa Luzia, falou assim, Roberta, gostaria que você colocasse mais esse tipo de tema no programa, porque é muito importante, tá muito legal, parabéns, seu programa é desbrigada demais. Claro, gente, a gente tá sempre, né? E, aliás, nós atendemos muito solicitação de telespectadores. Quer mandar? Manda por e-mail, manda por telefone, tá tudo aí passando na tela. Então, nós estamos falando disso, pessoas com deficiência e a diferença que o esporte fala. Aliás, nós estamos com atletas aqui no programa, né? Agora, o seguinte, Marli, e você, hein, Marli? Porque você tem 55 anos que você falou, né? E você ficou cega aos 22 anos. Na verdade, eu perdi, né? Porque eu nasci com um problema e foi perdendo aos poucos, né? Você foi perdendo aos poucos, né? Aí eu perdi mais ou menos aos 22 anos. Pois é, como é que é essa questão? Como é que foi essa questão pra você, né? Eu perguntei pros meninos, pro Marco, né? Como é que foi pra você, pro Gustavo? A princípio, que eu fui ao médico, ele falou que eu sempre tinha aquela esperança de voltar a enxergar ou com óculos ou através de uma cirurgia. Mas quando o médico me disse que não teria jeito, assim, desabou mesmo, né? Eu fiquei muito triste. Mas ele, não, hoje o cego trabalha, o cego faz esporte. E aí, Deus abençoou que eu levantei a cabeça e fui à luta. E fui estudar, porque eu vim pra Belo Horizonte apenas com o terceiro ano primário. Você é de onde? Sou de governador Valadares. Aí eu fui fazer supletivo, que eu já tava mais velha, né? Fui estudar, fazer curso, curso, curso. E graças a Deus, aí eu só fui pra frente, né? A minha vida. Aí comecei a trabalhar também. Ou seja, você completou, é como os meninos falaram, né? Você passou a viver, talvez hoje você tenha mais qualidade de vida, né? Não, com certeza, sabe? Eu, assim, eu acho que na vida a gente tem escolhas. Em vez de eu ficar dentro de casa chorando, eu fui à luta. Porque eu poderia ficar quietinha, pegar todos os benefícios do governo, ficar quietinha e cruzar os braços. Mas aí não, eu fui estudar, fui fazer concurso, fui buscar mesmo qualidade de vida e fui pra frente. Ah, pois é. E a gente tá vendo agora, né, Cláudia? Agora, Cláudia, eu tava até pensando, né? O que que é, por exemplo, existe alguma diferença que a gente sabe que tem esportes que são solitários, né? E outros esportes coletivos, né? O que que é bom pra essa moçada ou tanto faz? Eu falo que é a mesma coisa pra pessoa que não tem deficiência. Por exemplo, você tem mais de um filho, né? Um vai escolher uma modalidade e outro vai escolher outra. Tem gente que gosta de esporte de contato e tem gente que gosta de esporte individual, né, Luiz? O Luiz, enquanto era jovem, ele fazia o basquete que tinha contato. O Marcos já gosta do rugby, que é o esporte de contato. E eu lembro que eu convidei o Gustavo, o rugby, o rugby... Não, eu prefiro esgrima, porque depende dele, né? O rugby depende da equipe. Então, isso vai da característica de cada um. E eles podem fazer qualquer tipo de esporte que tá aí. Não tem nenhum que se fale assim, não, esse quem tem algum tipo de deficiência não pode. Todos podem. E, inclusive, a gente tava falando aqui antes que a esgrima, ela, como modalidade paralímpica, é só para deficiente físico. Mas existe um grupo de deficiências visuais que já está estudando o toque com o som. Então, na hora que a esgrima fizer o toque, a pessoa vai reconhecer a área que ela tá tocando. Então, assim, existem muitas adaptações. Nas modalidades, né, oficiais, elas têm as características que chamam-se classificação funcional, que dá uns três programas, se a gente for falar. E depois nós podemos fazer... Olha, o Jamir Elias, Liga, lá da cidade de Joatuba, ele falou assim, olha, trabalhei no Batista de Mineiro, de Belo Horizonte, estou muito feliz de ver a Cláudia. Parabéns, Cláudia. Agora, Brisa, nós temos mais imagem, a reportagem que você foi fazer de ecoterapia. Vamos colocar, gente, as imagens no ar para ela poder explicar? Vai lá, vai lá. Então, esse é o Luiz Felipe. Você até tinha falado aí de uma telespectadora que citou a paralisia cerebral. O Luiz teve também. Ah, nós vamos colocar, inclusive, aí, gente. O blog Aninha, ajude a Aninha a andar. Alguma coisa assim. E o Bruno, né, que é esse fisioterapeuta que trabalha com a ecoterapia no Chevalz, que fica no Vale do Sol, aqui em Minas Gerais, perto aqui de Belo Horizonte, Nova Lima, ele estava até falando da importância também de falar que a ecoterapia é que o O que vem de cavalo, ecos, porque às vezes as pessoas confundem com a ecoterapia, porque sempre aparece na natureza e tal. E como ela ajuda paralisados cerebrais ou pessoas com deficiência. Eu fiz a matéria com uma bebezinha, assim, de 10 meses, que ele acompanhou no cavalo. Então, assim, é uma atividade também para todas as idades que você pode fazer para a reabilitação e também para a competição. Você vai evoluindo. A sua zandeia de cavalo lá também, para mim, foi ótimo. Tá que tá, né? Testei, assim, de olho fechado e no cavalo de costas. Então, para deficientes visuais também é uma opção. A ecoterapia foi muito interessante. Ah, legal, gente. Olha, obrigada pela participação de vocês. Vocês estão de parabéns. E terminar com a participação do Ricardo Leite, do bairro São Bernardo, que ele falou assim, gente, a pior deficiência não está no corpo, está na mente. É isso mesmo, né? Obrigada, parabéns. Dia 28 de agosto, mais ação. Qual que é o horário? Só lembrar que o programa passa terça-feira, às 22 horas, terça e quinta. Tem reprise, às 17h30, também na TV Brasil e sábado, 8h da manhã. Não, é para o Brasil todo. Você colocou cola aí na mãozinha? Não era para mostrar, não, Roberto. Eu estou vendo ela fazer assim, mas eu faria a mesma coisa. É que são tantas reprises que é bom não errar, né? Com certeza. O pessoal fica ligado. Parabéns, sucesso, sucesso. Viu, Gustavo? Obrigada demais. Gente, hoje tem o assunto do dia. Olha só, roda a vinheta. Então, os supermercados de Belo Horizonte estão proibidos de vender sacolinhas a partir de hoje. A decisão é do Ministério Público de Minas Gerais, com base em reclamações de consumidores, que tinham que pagar, todo mundo sabe, né? 19 centavos por sacola. Alguns comerciantes já tiraram as sacolinhas de circulação e outros estão distribuindo de graça, enquanto tiver estoque. Bom, a Associação Mineira de Supermercados deixou a cargo de cada comerciante a solução para acomodar as compras do consumidor. Quanto à fiscalização, o Ministério Público só vai agir se houver denúncia de venda de sacolinhas. Nós fomos para a rua, gente, para saber a opinião dos consumidores. Eu achei ótimo, ótimo, já era sem tempo, porque eu nunca acreditei que ela fosse biodegradável. Então, eu nunca comprei também. Por isso que você está vendo aqui, né? Muito ruim, porque a gente sai com os negócios na mão e fica ruim. Às vezes a gente está andando, corre o risco de cair, alguma coisa assim, e você ter que pagar também por uma sacolinha. Eu acho injusto, né? Eu acho que isso é uma picaretagem, porque se não tivesse ninguém para ganhar nada de lucro com a sacola, entendeu? Eu acho que eles poderiam estar dando até de graça. Mas arruma essa lei aí que não vai favorecer em nada. Fala que vai ajudar o meio ambiente, mas eu acho que tem coisa pior produtiva no meio ambiente, entendeu? E eu acho que isso aí não vai favorecer em nada, essa lei de sacola biodegradável. Para mim, se tornou uma bela palhaçada, porque foi um incômodo geral ficar carregando caixas. Tem hora que a gente esquece sacolas convencionais em casa e passa muito constrangimento. Vou ter que andar aqui seis quarteirões com uma caixa de papelão e as sacolas distribuir o peso melhor, né? A gente tem que acostumar a levar sacolinha de pendurada dentro da bolsa. Vamos andar com bolsa, né? Sei lá, faz alguma coisa. Olha, programa de amanhã, o vinho ocupa espaço VIP na história. Tanto, né, gente, que foi homenageado com Deus, Deus do vinho. Para os romanos, o baco. Para os gregos, Dionísio. Os anos foram passando e a bebida caiu no gosto popular. No Brasil, todo mundo já sabe, o consumo cresceu demais nos últimos anos. Programa de amanhã, os benefícios do vinho e uma receita deliciosa, porque amanhã tem a minha cozinha. É nesta quinta e às oito da noite aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho